Ó, gente. Yellow Brown Blue Parrot Green Dark Pink Sky Blue Light Pink Purple Red Green Black 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. D. Sky blue color. E. Pink color. F. Yellow color. G. Brown color. H. Light pink. I. Sky blue. J. Purple. K. Parade green. L. Blue. Blue. M. Red. Blue. Purple. O. Orange. P Red Q Sky Blue R Brown S Orange T Purple U Light Pink We Pary Green W Purple X Y Change Tchau!